E aí galera, beleza? Turo Roots na área, trazendo mais vídeo pra vocês galera Galera, hoje a gente vai tá fazendo uma atualizaçãozinha do game, certo? NFT Panda World Fantasy, certo? A gente vai tá calculando quanto a gente investiu no game, certo? Quantos NFTs já valorizaram E amanhã eu vou tá trazendo um videozinho de quanto a gente tá ganhando, certo? Então hoje a gente vai ver quanto a gente investiu no game, beleza? Beleza? Primeiro de tudo aqui galera, vamos dar logo uma olhada aqui na Atomic Hub, certo? No Marketplace lá pra ver quantos os NFTs valorizaram, beleza? A gente desce aqui embaixo Clica aqui no cantinho esquerdo lá embaixo, certo? A gente tem o símbolo da Atomic Hub Aqui já vai direcionar direto para a parte de vendas do jogo, certo? A gente vai clicar aqui em heróis Eu já ensinei a vocês Vamos baixar um pouco Vamos clicar aqui Colocar o menor preço O menor preço do Panda hoje está custando 24 dólares No dia 1º que foi quando eu entrei no game Eu paguei 10 dólares, certo? Galera, eu deixei aqui num papelzinho anotado aqui Tudo que eu fiz do dia 1º até hoje, certo? A gente tá no dia 4 de novembro de 2021, beleza? Eu entrei no dia 1º Eu não gravei o primeiro vídeo Mas a partir do segundo vídeo Que foi eu comprando o segundo NFT Comprando o slot Tá tudo gravadinho, registradinho aí nos outros vídeos anteriores, beleza? Então do dia 1º pra cá O Panda já rendeu mais de 13 dólares Que eu comprei ele por 10 E o menor valor dele aqui tá valendo 23, certo? Vamos dar uma olhada agora no No nosso Pandazinho em comum Quanto é que tá valendo o menor preço do Panda em comum? O menor preço é 71 dólares O primeiro Panda em comum que eu comprei Foi no valor de 48 dólares e 50 centos, certo? E já deu uma valorizada boa com relação ao primeiro E com ao segundo também Porque o segundo custou 56 dólares e 20 centos, beleza? E agora a gente vai calcular aqui tudo o que a gente investiu Porque teve os slots, beleza? Então vamos aqui na calculadora aqui Bem ligeirinho pra gente fazer aqui com vocês, certo? Então vamos lá galera As minhas anotações aqui Foram 10 dólares do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro NFT, certo? Mais 48 48 48.50 Do segundo Do segundo Panda Mais 27 Wax, galera Que foi referente ao Ao Segundo slot, certo? O primeiro slot é de graça Mas o segundo slot pra gente tá colocando o Pandazinho Pra fazer na aventura A gente teve que pagar É A gente teve que comprar 30 BAM Certo? E essas 30 BAM Deu 27 Wax Que em dólar Eu fiz as contas aqui Daria 12,15 Certo? Então vamos colocar aqui Mais 12.15 Agora a gente vai pro Terceiro Panda Que o terceiro Panda A gente A gente Pagou 56 dólares Ponto 20 Mais O terceiro slot Que a gente teve que pagar 60 BAM nele, certo? Essas 60 BAM Custaram a gente 50.2 Wax Eu fiz as contas aqui Eu fiz as contas aqui Pelo valor que a Wax estava No momento que eu fiz a compra Dá 22.59 dólares Certo? Então 22.59 dólares No total investido De 149 dólares Até agora no game, certo? Vamos fazer lá a aventurazinha agora Para a gente ver o que vai dar Para a gente ver como é que vai ficar Os ganhos agora, certo? Então Você vai fechar aqui Já volto direto para lá Vamos fazer a próxima aventura Beleza? É Atualizaçãzinha aqui também, galera Vou falar um pouco aqui Do que eu já consegui fazer É Nosso Panda comum Ele está Já na Segunda patente, certo? Consegui já passar ele Dois levels Desde o primeiro dia O nosso Primeiro Panda comum Está na Está na Primeira patente Quase indo para a segunda Certo? E o nosso amigo aqui Também está na Primeira patente Certo? Então vamos lá Vamos Colocar eles para a aventura E ver quanto Eles vão render, beleza? Foi lá o primeiro Essa não foi muito boa, não Deu erro aqui na carteira Vamos lá de novo Essa foi boa Vamos lá para o terceiro Essa não foi tão legal Então, galera Vamos só voltar lá Na calculadora Só pegar aqui a caneta Beleza Vamos só voltar lá Na calculadora Vamos Fazer aqui Quanto a gente Anotar aqui Quanto a gente está Está Ganhando Até agora 149 dólares Beleza? 0,44 Aliás, ganhando não Porque a gente investiu Beleza? Amanhã Com mais calma Eu vou trazer um vídeo De quanto a gente Está ganhando Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo E até a próxima Curte, compartilhe Deixe o like Duvidas, sugestões E comentários Valeu, galera Até mais Tchau Tchau Tchau